Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, pessoal, quem puder se inscrever no canal aí, deixa aquele joinha aí, tá? Beleza? Fortalecer o canal do meu amigo aí. Beleza pessoal? Valeu, vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, vou com essas galinhas em braços da espiritual e é negra, né? E eu fiz aí a minha ração, pessoal, num sábado, tem um vídeo aí, né? Eu mostrando, postei pra vocês verem. E pessoal, faz quatro dias hoje, tá? Foi sábado, domingo, segunda e terça que é hoje. Graças a Deus a galinha não caiu de produção, pessoal. Ela já tinha caído um pouquinho, mas porque elas estão trocando as penas, tá? Aí caiu um pouquinho de produção, mas não caiu muito assim não. Mas a ração é ótima, pessoal. Até agora, no momento, a ração tá sendo excelente. Mas pra mim, que eu fiz mais mesmo, vou deixar mais três dias, tá? Aí amanhã eu vou fazer outro vídeo, vou fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês como é que tá o andamento da ração que eu fiz. Entendeu? Mas eu não mudei rápido a ração também não, pessoal. Eu misturo com um pouco da Mauricéia, tá? Eu misturo um pouquinho da ração pronta já e a minha ração que eu preparei aqui e pra não cortar também rápido, né? Porque elas estão acostumados com a outra ração. Entendeu? Aí pra não mudar rápido, aí eu fiz isso. Tá? Aí eu misturo um pouquinho com a Mauricéia. Entendeu? Então, pessoal, a produção tá muito bom. Os ovos, os ovos, os ovos, pessoal, a casca ficou mais firme, tá? A casca ficou melhor. Então, pra vocês saberem, a casca ficou excelente, pessoal. Ficou mais firme a casca do ovo, mais durinha, tá? E os ovos, pessoal, aumentou um pouco de tamanho, tá? Tinha ali que eu tinha um bocado de... Olha os ovos aqui no chão, tá vendo? Olha aqui lá. Olha os ovos, pessoal. Tem os ovos aqui que aumentou de tamanho mesmo, tá? Então, o meu... Agora, eu tô... O meu erro aqui, pessoal, é fazer mais ninho. Eu tenho que fazer mais ninho. Olha aqui. Já recolhi o ovos aqui já, mas tá vendo o tamanho de os ovos, pessoal? Olha aqui. Tá quase padrão assim agora. A ração é boa, pessoal. O que a gente faz em casa. Vale a pena, tá? Vale a pena. Eu demorei pra fazer essa ração, mas... Graças a Deus, pessoal, eu sei que a ração valeu muito a pena, tá? Então, é isso que a gente... Que a gente quer, né? Que a gente... Quando começa... Quando a gente faz alguma coisa no criatório e dá certo... A gente fica feliz, pessoal. Tá? É assim que acontece, né? E... E a gente vai pra frente assim, né? É... Pessoal, tem outra coisa, pessoal. Dia 28, esse mês... Deus quiser... Vai chegar meu espitinho... Minha espintaia, tá? Da creme. Graças a Deus, pessoal. Tá? Já dei um sinal hoje do dinheiro pro rapaz. Então... Já tá marcado... Entendeu? Pra vir aqui... Entregar dia 28. Tá? E aí quem ele passa aqui... Já entrega aqui pra mim. Tá ok, pessoal? Então... Só olha aí, ó. As galinhas estão aqui de boa. Tá um pouco quente lá fora, pessoal. As caras estão mais aqui dentro... Do galpão, tá? Inclusive, vou colocar mais água aqui no... Nesse outro bebedor aqui grande. Elas gostaram muito desse bebedor grande. Então é isso aí, ó. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. É... Essas galinhas, pessoal. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Aí depois que eu fiz essa ração, eu senti... Eu senti um pouco essas galinhas mais calmas. Tá? Elas não ficaram mais assim... Estressadas e... E... Como se diz... É... Assustando... Qualquer coisa, pessoal. Não quero mais assim. Entendeu? Porque essa ração é boa, pessoal. A ração que a gente fabrica em casa é boa. A gente faz. É... Acho que a gente coloca as coisas certinho, né? Os nutrientes certos. E acontece isso. Tá? É... Teve uns tempos que eu tava meio maluco... Com essas galinhas... Com essas galinhas... Com essas 51. Que elas estressadas demais. Agora elas estão mais calmas, pessoal. Inclusive, acima dessa ração. Tá? Eu vou fazendo os vídeos assim. Vou falando pra... Pra vocês como é que é. Tá? Até um... Um amigo meu do... Uma chamada de amigo que tá inscrito no meu canal. Falou o seguinte. Que era mal da pista. Não, pessoal. Porque quando eu vim de Rio de Janeiro. Pela BR-101. Tinha muito calpão, pessoal. Na beira da... Da pista. E aqui... Aqui... Mas não é tão perto também não, tá? Fica um pouquinho distante também. Um distante demais, mas fica... Quase uns... Uns 500 metros de distância. Uns 60 metros da pista. Ou mais, tá? Uns 60 metros da pista. Tá vendo por quê, pessoal? E... Então é isso aí. Tá? Vou falar pra vocês aqui hoje. E... Olha aqui como é que estão as galinhas aqui. Tudo de boa. Tá? Não tô se assustando mais, pessoal. Faça assim, ó. Tá vendo? Olha aqui. É... Essa semana, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui o vídeo. Talvez vai ser na... Na quarta-feira. Ou na quinta-feira. Ou na sexta mesmo. Que eu vou limpar esse... Esse espaço aqui, ó. Pra... Deixar tudo pro jeito. Pra chegar as pintainhas, tá, pessoal? As pintainhas chegar aqui. Vou tirar as codorras. Colocar naquela... Gaiolinha ali. Tá? Inclusive, pessoal. Olha aí. Beleza? Então valeu, pessoal. Um abraço aí, ó. Por aí, se inscrever no canal. Agradeço muito, tá? É... Vou colocar a rádio lá pra as codorras ali. Entendeu? E... Amanhã eu faço um vídeo. Pra as codorras. Ok, pessoal? Aí, ó. Show. Um abraço aí. Fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau.